Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Keila Leão e sou a sua Teacher Love, sou a sua professora do amor. Hoje eu estou aqui para te explicar uma coisa. Você precisa entender uma grande lição antes de se relacionar de novo. Antes de namorar de novo, antes de casar de novo, antes de culpar o amor, você precisa entender que não é culpa do amor. O que te machucou em um relacionamento passado foi uma pessoa, não foi o amor. Você precisa entender que o amor não tem culpa de nada. Muitas vezes você pode ter tido o azar de se relacionar com pessoas erradas, reiteradas vezes. Pessoas que não souberam compreender o homem ou a mulher incrível que você é. Mas eu garanto a você que existem pessoas maravilhosas esperando a chance para conhecer você. Pessoas que seriam muito felizes ao seu lado e que trariam muita alegria de estar a você. Então não confunda as coisas. Gente, quando você encontra novas pessoas, você cria novas histórias. Se você olhar para o seu passado, você vai entender. Ah, meu Deus, quando eu namorava Joaquina, o que não deu certo foi isso, isso e isso. Quando eu namorei a Andrea, o que não deu certo foi isso, isso e isso. Quando eu namorei a Paula, foi isso, aquilo e aquilo outro que não deu certo. Então entenda, a cada namoro você aprende o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer. Eu acredito que os relacionamentos que não dão certo é como se eles pegassem a pedra bruta que é você e fossem te lapidando e preparando você até você encontrar o seu amor. Então entenda que você ainda não achou o amor ideal. Não culpe o amor. O amor não tem culpa. Foram experiências que não deram certo, talvez a pessoa não estava tão amadurecida, talvez você não estava tão amadurecido. Então o tempo nos prepara, o tempo nos ensina. E todo momento, e cada tempo, é tempo e momento de aprendizado. Nós estamos aqui aprendendo juntos. Nós vivemos e aprendemos e caímos e erramos e levantamos. Mas uma coisa, eu quero deixar clara pra você. Você nasceu pra ser feliz. Você merece se dar a oportunidade da felicidade e de uma história feliz na sua vida. Então não perca a fé. Não perca a fé em você. Não perca a fé no outro. Não perca a fé no amor. Porque o amor não tem culpa. O amor está só esperando pra te encontrar. Bom, eu quero convidar você a conhecer o meu curso Mentalidade Feminina Revelada. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse curso foi preparado com carinho pra você. Pra que você tivesse uma maior oportunidade de encontrar o amor da sua vida. Ou aprender a se relacionar melhor com as mulheres. E, assim, entender que a mente da mulher é diferente da mentalidade dos homens. E é isso que enriquece os relacionamentos. É isso que nos deixa tão fascinados por essa dinâmica que é a interação a dois. Então eu quero convidar você também a se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. E vir fazer parte dessa galerinha que escolhe ser feliz e aproveitar o máximo da vida.